Eu tô com Pedro Giga, eu tô, é federal eu vou, desde 14 eu vou votar, é, vai lá, confirma! Eu tô com Pedro Giga, eu tô, é federal eu vou, desde 14 eu vou votar, tá ligado velho? Com Pedro Giga no Pernambuco acontece, vem o desenvolvimento, aí o estado cresce, ouça o que eu digo, minha gente bota em fé, desde 14 Pedro Giga é Pernambuco o que dá pé, com Pedro Giga no Pernambuco acontece, vem o desenvolvimento, aí o estado cresce, ouça o que eu digo, minha gente bota em fé, 13 e 14 Pedro Giga no Pernambuco o que dá pé? Eu tô com Pedro Giga, eu tô, é federal eu vou, desde 14 eu vou votar, eu tô com Pedro Giga, vem comigo! Eu tô com Pedro Giga, eu tô, é federal eu vou, desde 14 eu vou votar, ele deu ênfase a uma causa muito nobre, As pessoas que são, elas, informais, passando a ser formal, entendeu? Porque daí você já começa a ter direitos, certo? Direitos adquiridos, sobre uma coisa que você não tinha, que não era reconhecida, e agora nós temos É muito importante o comércio formal em si, eleger Pedro Giga no Pernambuco, porque Pedro tem um compromisso com essa categoria, Pedro já tem vários projetos, e é uma pessoa que vai dar continuidade ao trabalho do ambulante, fazendo um trabalho que já vem fazendo há mais de três anos, com a prefeitura, com o governo federal, e até com o governo estadual. 13 e 14, Pedro Giga, é ciência, tecnologia, vivo, morro, educação e moradia, cultura, economia, popular, pesca e agricultura, familiar, Eu vou votar em Pedro Giga, depois tenho certeza, que dá pra incentivar quem tem microempresa, Incentivar o empreendedor individual, com Pedro Giga no Pernambuco fica mais legal! Pedro Giga, é Pedro Giga, eu tô, é federal eu vou, 13 e 14 eu vou votar. Para o trabalho continuar, vai lá, 13 e 14 É Pedro Eugênio, Eduardo Campos, Dilma, Armando Monteiro e Humberto Costa no Senado É, é Pernambuco que dá pé